Leô, atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Vamos colher as espigas douradas, leô Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós Atrelem os bois, sinta o vento, caia a chuva sobre nós A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto olhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Vou surgir em seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrocê E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Não me esqueça Num canto qualquer Lalalalalalalalalalá Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça no canto qualquer. Não me esqueça no canto qualquer. Aplausos